No tag de volta, e galera vamos pra mais um vídeo, infelizmente tivemos uma noite tenebrosa né, mais uma noite de libertadores tenebrosa ontem, mas vamos ter que falar de algumas coisas, e vocês estão vendo esse vídeo por causa do título, eu sei disso e não é clickbait, galera, Renato pode sim estar de saída, eu vou explicar pra vocês os motivos que me levaram a gravar esse vídeo e da onde que eu tirei essa fonte. Mas galera, antes de começar o vídeo, quero dar uma super dica aqui pra vocês galera, manos, vocês querem aprender a fazer apostas esportivas? Vocês sabem que tem muita gente ganhando dinheiro com isso, só que tem gente que não sabe o caminho certo pra fazer as apostas, e é por isso que eu quero recomendar pra vocês um super curso que tá com uma super promoção, o link tá na descrição, é um curso onde vocês vão ter o melhor especialista, onde ele vai passar todas as dicas possíveis, e não só isso, ele vai te dar as apostas certas pra vocês fazerem em jogos específicos, então, cara, corre lá, pega esse curso, que vocês vão dobrar ou até triplicar o valor, velho, vocês vão ganhar muito dinheiro só fazendo o básico, então, corre lá no Fute Milionário, o link tá aqui na descrição, e vocês não vão se arrepender, e vou dizer pra vocês galera, já tô conseguindo fazer uma renda bacana lá, nas suas apostas esportivas, então, confere aí esse cursinho que ó, eu recomendo demais, link na descrição e também no comentário fixado. Então, galera, vamos falar sobre Renato Portaluppi, o maior ídolo do Grêmio, o mais vitorioso, como jogador e como técnico, o maior do Rio Grande do Sul, a gente sabe disso, a gente não pode apagar essas vitórias, essas glórias de Renato Portaluppi, e também por isso eu digo pra vocês, a gente não pode deixar de respeitar o Renato, por conta de, ah, uma derrota aqui, uma eliminação ali, mas o vídeo de hoje é pra falar sobre o quê? Pra falar sobre uma possível saída de Renato Portaluppi, essa fonte vem direto lá do Nicola, que é um jornalista, lá da ESPN, acho que é da ESPN, é da ESPN sim, ele tem canal também, e ele tem uma fonte diretamente ligada ao Renato Portaluppi, que disse pra ele que, possivelmente o Renato não renove mais pro ano que vem, ele fica até final de fevereiro, que é quando o contrato dele foi prorrogado, e após isso, ele deve seguir um novo horizonte, né, deve ir para um outro clube, e não é apenas pelo fato de a torcida estar pressionando ou algo do tipo, mas é aquele lance de, o ciclo pode estar no fim, de fato, pelo menos esse ciclo, né, já está se esgotando aí com o Renato, o Renato pode estar indo para um outro clube pra fazer uma história em um outro clube, novos desafios, então é por esse motivo que o Renato deve estar deixando o clube. Então, cara, uma boa parte da torcida pede aí, né, pro Renato estar deixando o clube, acho que até o final do contrato dele, final da temporada, né, que ele ficou ali, e depois já pode estar vazando, é o que a torcida pede, inclusive eu deixei uma votação aqui na aba comunidade do canal, então entrem ali, galera, e quem não conhece o canal ainda, chegou agora de paraquedas, já se inscreve também, então entra ali na aba comunidade e vota, eu deixei uma enquete, que é o seguinte, caramba, velho, aí a enquete já está com bastante votos, já está com 2 mil votos, a enquete é o seguinte, Grêmio Estada, pra vocês, o que deve ser feito referente ao Renato Portaluppi? Sair imediatamente do Grêmio, está com 15%, ficar até o fim dessa temporada e depois sair, está com 58%, e a outra alternativa é ficar e renovar por mais uma temporada, está com 27%, então, ou seja, a maior parte da torcida quer que o Renato fique até o final da temporada, cumpra o seu contrato e depois vá embora, e é isso que pode estar acontecendo, acredito que ele não vai sair mal do Grêmio, porque ele já conquistou muito, já conquistou tudo que poderia, claro, tudo não, não conquistou ainda o Brasileirão e nem o Mundial de Clubes, são duas competições que a gente gostaria de conquistar com o Renato, mas possivelmente agora não vai dar, mas de repente, para uma outra época quando ele voltar, caso ele não continue no Grêmio agora, porque acredito que sim, o Renato deva estar saindo, o Nicola disse nesse vídeo que é uma vontade até do próprio treinador de de repente continuar até o final da temporada, de repente não, ele vai continuar até o final da temporada, e após isso vai ser conversado com o Romildo e tudo mais para ver o que vai ser feito, se ele vai ter uma boa proposta para ele sair do clube, para ter um novo desafio na sua carreira, então basicamente é isso, e eu quero saber a opinião de vocês, galera, comenta aí embaixo, porque a gente sabe que o Renato é um ídolo, ele é um ótimo treinador, tem diversos clubes que gostariam dele treinando o seu clube, mas de fato, o Renato pode estar no seu fim do seu ciclo aqui no Grêmio, daí vocês vão perguntar, tá Marlon, o que que tu acha? O que que tu acha? Cara, eu acho que o problema maior do Grêmio não é o Renato, tá? Esse é o meu pensamento, eu acredito que se o Grêmio, se o Renato ficasse até o final de 2021, eu acredito que o Grêmio conquistaria sim algum título, então eu não sou a favor do Renato sair, mas é aquela coisa, ciclo se encerra, e se for agora também o ciclo dele para se encerrar, também não vou ficar triste e bolado, mano, tranquilo, vou aceitar numa boa, o Renato tem esse direito de aceitar ou não ficar ou não no Grêmio, então, para mim é aquela coisa, eu gostaria que ele ficasse, tem gente que vai criticar, tem gente que vai falar, nossa, mano, tu tá só, tu tá passando pano para o Renato, não, não é passando pano para o Renato, cara, eu acho que o maior problema do Grêmio, pelo menos ontem, não foi o Renato, tá? Não foi o Renato em si, o problema do Grêmio foi a soberba antes do jogo, tá? O lance do... cara, não é só o Renato, tá? A gente tem falado do melhor time do Brasil, acho que o lance de... do Diego Souza fazer dancinha, o time ficar no oba-oba, tirar fotinho e tudo assim, aos guris, não sei o que, cara, eu acho que isso aí prejudicou o Grêmio, foi num contexto todo, tanto que entrou ontem os guris, os guris, não jogaram nada, o único guri que eu vi jogar bola ontem foi o Ferreira, que entrou muito bem, guri, guri mesmo, jogou bola, Ferreira, mas é isso aí, galera, é só a minha opinião, quero que vocês deixem a de vocês também e vamos ver o que vai acontecer, esperamos que semana que vem a gente pelo menos se classifique aí contra o São Paulo, quer dizer, ganhe para se classificar na outra semana contra o São Paulo e pelo menos a Copa do Brasil, a gente ser campeão, né? Um forte abraço, galera, se inscrevam no canal para não perder os próximos vídeos, deixa aquele likezão, um forte abraço, falou e fui! Tchau!